Hoje a gente vai fazer uma sopa cremosa de batata. Eu gosto muito dessa receita, eu acho que ela é perfeita para aquele dia de chuva ou um dia de inverno. É muito gostoso, a sopa é algo que faz bem para a gente, é saudável. E essa sopa é muito gostosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Em uma panela grande eu vou colocar um pouco de manteiga, mais ou menos uma colher de sopa, mais ou menos. Eu vou colocar essa manteiga para derreter. E eu vou colocar cebola picada para dar uma refogada. A manteiga com a cebola combina muito, eu gosto muito do cheirinho que dá na casa, na mistura da manteiga com a cebola. Fica ótimo, a minha cebola já deu uma gostadinha. E aqui eu tenho batata picada, eu deixei ela com um pouco de água. As medidas vão estar todas no post, no blog para você, mas eu gosto de deixar ela picada dentro da água para que ela não fique escura. Então vai ser um segredinho para ela não ficar escura. E eu tenho uma cenoura aqui também. E eu vou colocar tudo isso aqui dentro e a gente vai ferver. Vou colocar tudo. Vou colocar também um caldo de... Esse aqui é caldo de frango, mas você pode usar de legumes se você quiser, ou de carne, o que você preferir. A gente vai temperar essa água. Eu vou dar uma misturadinha aqui, só para... E aí a gente vai cobrir e deixar isso cozinhar até a batata ficar macia por mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Ou então até você sentir que já está bem macio. E aí eu mostro para vocês a próxima etapa. As minhas batatas já estão bem cozidas. E agora a próxima etapa é colocar tudo no liquidificador para ficar bem cremoso. A gente vai bater esse liquidificador até ficar bem cremoso. Ou então você vai usar um desses assim, se você tiver. Esse aqui é um liquidificador de imersão que você pode colocar dentro da panela. É um produto super legal, eu recomendo. Quem tem criança, faz papinha de neném, quem faz bastante sopa. Isso é muito legal de ter. Então eu vou colocar isso aqui até ficar bem cremoso. Está ótimo. Já está bem cremoso, não tem mais nenhuma pelotinha. E agora o que a gente vai fazer é colocar sal, pimenta. Que a gente não temperou ainda, né? A gente colocou só um caldo de legumes. Então agora é hora de temperar. Sal, pimenta. E como é uma sopa cremosa, a gente vai colocar creme de leite. Pode ser o de latinha, pode ser o de caixinha, como você preferir. Eu vou colocar essa erva aqui, ela chama Endro. Não sei se vocês conhecem, mas eu descobri faz pouco tempo. Mas você pode usar a salsinha, a cebolinha, a erva que você preferir. É legal a gente colocar uma erva assim pra dar um contraste de cor e fica gostoso. E vamos servir, né? É uma delícia essa sopinha. Nossa. É muito boa. Se você nunca experimentou, vale a pena você fazer. Tenho certeza que você vai gostar. É uma sopa muito gostosa. Ela é bem cremosa. Uma delícia. Entra lá no meu blog www.vaicomeroque.net pra você checar essa receita completa. E é isso aí. Eu espero que você goste. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.